Música Eu acho que tem muita gente que ainda não escolheu o candidato E esse pessoal é que vai definir a luta Tem um filme na Netflix E sabe qual é o mote do filme? É mostrar como tudo que Hitler fez depois Ele disse que ia fazer nos discursos Aí quando a gente ouve, olha A ditadura militar, o erro dela foi ter só torturado Tinha que ter matado Trinta mil pelo menos Quer dizer, vai ser feito isso Foi avisado Vai ter um banho de sangue, pessoal E eu acho que tem que ser uma luta da razão e do amor Eu acho que tá... Trabalhador unido jamais será vencido Trabalhador unido jamais será vencido Trabalhador unido jamais será vencido Eu tenho andado o Brasil inteiro Eu tenho sentido que tenha havido uma reação Eu não acredito nas pesquisas Porque esse instituto de pesquisa também são comprados Manipula não só na margem de erro A reação tá sendo muito maior do que está sendo dito E a campanha tá muito bonita A campanha é Lula é Jesus E Haddad é Paulo A violência não é o meio Porque a violência é o massacre Eu acho que tem muita gente pra ser conquistada Porque os argumentos são nossos A razão é nossa Corrupção exige prova Sem prova é mentira A outra coisa Quem rouba, a política rouba Mas quem rouba não é a política Quem rouba é o mercado Inverteu-se causa e efeito É possível mostrar isso Aos indecisos e tal Eu também tenho na família Quem vota no inominável E é obviamente uma coisa Entende? Pessoal A política A gente não pode antecipar o futuro Sabe por quê? Porque tem a luta Antes de acontecer o futuro Tem a luta Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto